Oi Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a minha impressora funcionando o laser, tá bom? O laser dela onde imprime. Vamos lá então, vou dar o comando aqui no meu computador. Olha aí galerinha, funcionando perfeito, ó. Vou dar de novo só pra vocês verem, ó. Impressora HP, essa impressora aqui que fez sucesso, tá aí até hoje. Tá aí ó galera. É isso aí, até a próxima, valeu, até o próximo vídeo. Fui, deixa o like, fui.